Oi pessoal, tudo bem com vocês? 2017 tá terminando, estamos nos últimos dias do ano, mas ainda é tempo de trazer pra vocês um vídeo muito especial. Quem me acompanha lá no Stories do Instagram viu que no começo do mês eu fui até o Correio adotar a minha cartinha da ação Papai Noel dos Correios. Já há muito tempo eu queria fazer alguma coisa assim, queria estimular as pessoas a adotarem cartinhas ou doarem brinquedos para as crianças que não tem condições. Mas esse ano é meio que assim, nos 45 do segundo tempo eu tirei a ideia do papel e fui fazer a minha parte. Eu lembro que lá em 2007 quando o blog começou, os maiores blogueiros do Brasil se reuniam todo final do ano, nem existia YouTube ainda. E aí cada blogueira adotava uma cartinha, comprava o presente e enviava e filmava todo esse processo. Exatamente para estimular os leitores a adotarem cartinhas também. E fazer com que essa ação dos Correios tivesse a maior quantidade de adesões possíveis. E aí, assim, os blogs, alguns já nem existem mais, né? Essa ação acabou morrendo, acho que a gente fez uns 2 ou 3 anos e morreu. E aí tem o quê? Uns 2 ou 3 anos que eu tava tentando fazer com a Prido Passando Blush, um evento exatamente nessa época do Natal pra arrecadar presentes. Nós fomos atrás de instituições, de crianças. Eu cheguei a falar com o pessoal do Parque do Ibirapuera pra ver se era viável fazer alguma coisa lá. Mas, gente, as duas frentes é muita burocracia, muita burocracia. Por conta disso, a gente acabou deixando esse projetinho de lado. Mas eu botei na minha cabeça que, mesmo se fosse pra fazer algo pequeno, eu ia fazer esse ano. Às vezes a gente quer abraçar o mundo, fazer uma coisa grande, quer arrecadar um milhão de presentes, quer fazer um evento gigantesco. E aí as coisas acabam saindo do nosso controle e acabam não saindo realmente do papel, né? Isso que aconteceu nos anos anteriores. Eu queria fazer uma coisa muito grande, uma coisa que eu não dei conta de fazer e acabei não fazendo nada. Esse ano eu falei, não, posso não fazer nada grande, mas vou fazer a minha parte. Foi o que eu fiz. Resolvi voltar pro correio e adotar a cartinha do Papai Noel. Em vez de fazer um evento pra arrecadar um milhão de brinquedos, eu resolvi fazer a minha parte escolhendo uma cartinha pra deixar pelo menos uma pessoa feliz nesse Natal. Eu também convidei algumas pessoas pra participar desse movimento comigo, vamos chamar assim de movimento. Chamei amigos, blogueiros, conhecidos. Algumas pessoas que eu conheço que não são da internet foram até o correio, adotaram as cartinhas. Eu fiquei muito feliz, obrigada pra você que fez isso, né? Depois que eu comentei, que eu conversei, obrigada. Eu também chamei youtubers, blogueiros, blogueiros. E infelizmente por conta da correria do final de ano, nem todo mundo pôde participar. E eu fiquei muito feliz porque minha amiga Ana Luísa, sua linda, ela topou participar. Então ela gravou todo o passo a passo, desde a escolha da cartinha, do presente, enviando presente. Ela resolveu participar, ela topou participar comigo nessa. Então agora eu vou deixar com vocês o meu vlog. Vocês também vão acompanhar como foi pra Ana Luísa escolher a cartinha, escolher o presente. Então é isso que vocês vão ver agora. Vamos lá! E chegou o dia de escolher a minha cartinha. Então primeiro, como vocês podem ver, eu tô com roupa de academia, eu vou treinar. E já escolhi a agência do correio que fica mais fácil pra mim, que ainda tem cartinha. Então depois do treino eu vou dar um pulinho no correio pra escolher a cartinha. E depois comprar o presente e voltar na agência e deixar o presente. Gente, é tudo muito simples, muito fácil. Parece que dá uma trabalheira assim, mas não dá, tá? A sensação de gratidão assim, de alegria que você sente depois. Vale muito a pena, compensa muito. Aqui no correio pra escolher a minha cartinha. E vamos ver a que vai me tocar mais. Eu acho que a cartinha que vai me tocar mais é a criança que peça brinquedo. Porque na minha infância eu brinquei de Barbie até os 15 anos. Então eu acho que criança tem que pedir brinquedo. Como é que fala, quebra-cabeça, dominó. Essas coisas bem de infância, roots, sabe? Como é que é? Tem a Nutella e tem a criança de raiz. Então eu acho que vai me tocar mais a criança que me pedir brinquedo. E gente, estava eu aqui agora dirigindo. Olha o que eu percebi. Estão vendo essa mão pintadinha? Estão acompanhando o Esmalte do Dia no blog? Muito bem. Agora olhem essa mão aqui. Será que as pessoas vão reparar nisso? Gente, o que importa é que está no coração. Não é o esmalte que está na unha. Querido Papai Noel, esse ano eu fui um bom menino. E gostaria muito de ganhar um patins. Papai Noel, eu queria muito ganhar um carrinho de controle remoto. Papai Noel, esse ano eu me comportei e eu queria ganhar um boneco do Lego. Eu gostaria de ganhar um iPad. Eu queria uma bicicleta. Papai Noel, eu gostaria de uma piscina de bolinhas. Estou aqui paradinha ainda no estacionamento, mas eu adotei minha cartinha. Assim, eu queria ter adotado pelo menos umas três, mas a gente faz o que pode, né? Se eu tivesse com muito mais condições, com certeza eu teria pego mais cartinhas. Mas acho que o importante é a atitude e é você fazer o que está ao seu alcance, né? Então eu adotei uma cartinha porque eu me identifiquei muito. É uma menininha de sete anos, Laira ou Liza, não consegui identificar muito bem. Ela pediu várias coisas, gente. Porque eu até me vi escrevendo essa cartinha, mas o que me pegou mais que ela pediu foram bonecas. Então ela pediu uma Barbie, ela pediu uma poli e eu perguntei para o moço do correio se tinha que dar tudo o que ela pediu. Ele falou que não, que eu escolhesse o que eu pudesse realmente dar estando entre os pedidos da criança. Então ela pediu uma boneca da Barbie, ela pediu uma poli, pediu balas, doces, pirulito. Aí ela falou assim, Papai Noel, você é muito lindo, você é o melhor homem do mundo. E eu acho que eu vou focar nas bonecas porque, não sei, tem uma memória assim. E aí ela falou, eu sou o Laís que faz essa carta para você, Papai Noel. Ho, 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 Papai Noel chegou. Ai gente, eu lembro que no Natal eu ficava esperando, eu sempre pedia Barbie para o meu pai. Todo ano eu pedia Barbie. Foi meu pai não, Papai Noel, né? E todo ano o Papai Noel chegava com a Barbie que eu sonhava. Eu não sabia muito, mas o Papai Noel escolhia sempre a Barbie do ano para me dar. Então, olha o olhinho. Então vamos comprar a Barbie da Laís. Partiu! Novo dia por aqui e chegou a hora de ir até o correio, deixar o meu presente, né? Hoje vou incorporar o bom velhinho. Não gravei para vocês lá na loja de brinquedos porque quando eu estava fazendo aquela filmagem, mostrando o panorama da loja, falaram que eu não podia gravar lá. Então eu não consegui mostrar o que eu escolhi e eles já embalaram, tá? Então aqui está a minha Barbie. Aqui dentro parece pequenininho, mas tem uma Barbie e duas polis. Porque a Laís, ela pediu Barbie, pediu pole. E o legal da Laís também é que ela tinha me pedido doces, balas. Então passei no mercado, comprei pacotinhos de doce. Então aqui também, remetendo à minha infância, essa bala chiclete bolete. Gente, quem que lembra? Gente, quem lembra desta bala? Quem tem seus vinte e tantos anos, trinta, vai ficar nostálgica com essa balinha aqui. Então se a Laís não conhece ainda, ela vai conhecer e vai curtir bastante a bolete. E comprei também essas minhoquinhas de gelatina, sabe? Gometes. Ó, Luísa Gomes, gometes. Acho que eu vou chamar vocês de gometes agora. O que vocês acham? Então agora é hora de entregar o presente da Laís na agência do Correio. Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ana Luísa Palhares e hoje eu tô aqui invadindo o canal da Lu. Que é pra poder mostrar pra vocês como que vai ser a minha saga em busca do presente de Papai Noel dos Correios. Todo ano eu sempre faço alguma coisa, ou eu dou alimento pra alguma instituição, ou eu dou o brinquedo pra alguma casa de criança. E dessa vez não foi diferente, mas eu resolvi também pegar uma cartinha do Papai Noel dos Correios, que é um projeto que eu acho muito legal. E a cartinha que eu escolhi foi da Cláudia Beatriz, gente. Ela tem 10 anos e o que eu mais gostei da cartinha dela primeiro foi a letra. Olha que letra da criança, gente. E o segundo é que ela pediu um jogo, o cara a cara, que eu brincava muito quando eu era pequena. E ela pediu pra brincar com os irmãos dela, cara. Eu achei muito fofa. Então agora eu tô aqui no carro, que eu tô indo na loja, né, pra poder comprar. Uma loja de brinquedos pra poder comprar. Vamos ver se tem, vamos ver como é que é. E eu tô querendo escrever uma cartinha como se eu fosse o Papai Noel. Porque Cláudia Beatriz está com 10 anos, que é aquela fase que você não sabe se você acredita mesmo ou se você não acredita. Então eu faço questão de escrever como se eu fosse o Papai Noel pra ela ficar com essa pulga atrás da orelha. E bora lá que eu já tô atrasada, gente. Bora! Já cheguei aqui na loja de brinquedos, gente. E tem duas opções, ó. Tem o cara a cara original e o cara a cara das princesas. Mas eu vou no original porque foi o que a mocinha pediu, né? Então eu acho legal. Agora eu preciso achar um cartão pra poder escrever pra ela como se eu fosse o Papai Noel. E, gente, tem muito jogo legal novo. Vocês já visitaram essas lojas de brinquedos ultimamente? Deu vontade de comprar um tanto de jogo pra mim também. Fiz meu cartãozinho do Papai Noel, gente. Desejando felicidade pra ela. Ela falou que se dedicou muito aos estudos. Então, parabenizei por isso. E assinei como Papai Noel. Porque é isso que a gente gosta. Agora bora pagar isso aqui. Vou entregar esse presente. Já embalei tudo. Bom dia! Tudo bem? Entregar pro Papai Noel de Correio? Então é isso, gente. Já fiz minha parte. Deixei minha cartinha lá. Tenho certeza que a Cláudia vai ficar muito feliz. Tô animada, gente. Eu queria muito. Daria tudo pra ver a cara dela na hora que receber o presente. Mas, enfim, não podemos. Fico muito feliz, Ludo, de você ter me convidado pra participar desse vídeo. Eu espero que tenha inspirado um pouco de solidariedade aí pra começar 2018 com a corda toda. Um super beijo pra todo mundo que assistiu o vídeo. Até o próximo! Tá! E o que que eu aprendi com esse vídeo? O que eu aprendi esse ano? Que, às vezes, é muito melhor você abraçar o seu mundo, as suas possibilidades, do que tentar abraçar o mundo inteiro. O que que eu quero dizer com isso? Por muitos anos eu deixei de fazer alguma coisa, porque eu não conseguia fazer nada grande pra arrecadar muitos brinquedos. E aí eu não arrecadava brinquedo nenhum, não participava de ação nenhuma e não fazia nada. E eu sempre ficava muito triste. Eu fiquei muito triste nesses dois últimos anos que eu não consegui tirar essa ideia do papel. E aí eu percebi agora que se eu fizer uma pessoa feliz, já tá bom, já tá valendo. Se tá dentro das minhas possibilidades, eu fiz uma pessoa feliz, então tá tudo certo. Não tem problema nenhum se eu não conseguir arrecadar 500 mil brinquedos. Eu fiz uma pessoa feliz. Então, eu entendi isso. Melhor do que não fazer nada, é fazer alguma coisa, mesmo que essa coisa seja pequena. Então, eu tô muito feliz aqui de compartilhar esse vídeo com vocês. Eu sei que a Laís vai ter uma noite de Natal muito especial com a Barbie que ela queria, com as polis que ela queria, com as balas e doces que ela queria. Se você não conseguiu participar esse ano do Papai Noel dos Correios, se programa pro ano que vem. Eu fiquei muito feliz que a Ana Luíza participou também, que ela fez mais uma criança feliz. E os meus amigos também que adotaram cartinhas e fizeram mais crianças felizes. Se você já adotou a cartinha do Papai Noel dos Correios alguma vez, me conta como foi. Qual foi a sensação que você teve? Eu quero muito saber. Clique em gostei, se inscreve aqui no canal. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!